É um grande privilégio para eu estar aqui com vocês. Eu não vou investir muito tempo agora na introdução, porque vocês não vieram aqui para me ouvir, mas ouvir a Bíblia. E o meu tradutor. Hoje nós vamos falar sobre ser transformados pelo Espírito. Como você chama um cristão que se comporta como pessoas que não conhecem a Cristo? Jesus os comparou com um sal que perdeu seu sabor. Ou com uma luz que não tem nenhum propósito, porque está escondido debaixo de um cesto. Nós vamos analisar várias passagens que falam sobre transformação. Mas nós vamos começar com 2 Coríntios 3, 18. Porque 2 Coríntios 3, 17 e 18 falam sobre o Espírito e sobre transformação. Porque 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18 falam a respeito do Espírito e sobre transformação. Em 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. O contexto de 2 Coríntios 3, é a glória que foi revelada a Moisés. Moisés tinha uma glória exterior. Mas Paulo diz que a glória de Cristo brilha de dentro de nós. A glória de Moisés trouxe morte. Pragas. Execuções. Mas o ministério da nova aliança traz vida. Quanto mais Moisés esteve com Deus, mais ele brilhou com a luz de Deus, a glória de Deus. E conforme nós conhecemos cada vez mais ao Senhor Jesus, Assim mais e mais a glória de Jesus também vai brilhar em nossos corações e em nossas vidas. Então, Paulo compara o seu ministério com o ministério de Moisés. Moisés viu e foi transformado pela glória externa de Deus. Mas Paulo diz que a glória da nova aliança, como pregada pelos apóstolos, transforma de dentro para fora. Em Êxodo 33 e 34, o Senhor brilhou com a sua glória. E para explicar, então, esta passagem, segundo a Coríntios 3, 17, Paulo diz que a glória da qual Moisés falava, Então, isso corresponde com a nossa experiência com o Espírito de Deus. No contexto mais amplo de 2 Coríntios, veja o que Paulo está descrevendo. Ele está dizendo que o sofrimento apostólico é parecido com a cruz. É o aroma de vida para aqueles que estão sendo salvos, Mas é o cheiro de morte para os que perecem. Então, não é algo óbvio, da mesma forma como foi a glória de Moisés. Nós vemos a cruz e sofrer por Jesus de maneira diferente de como o mundo encara. Então, nós temos uma maneira transformada de olhar para o mundo. 2 Coríntios 5, 15 a 17 2 Coríntios 5, versículos 15 a 17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em 2 Coríntios 3, 18 Em 2 Coríntios 3, 18 Quanto mais nós vemos Jesus, Mais então somos transformados a sua imagem. Da mesma forma que quanto mais Moisés via a glória do Senhor, mais então ele refletia essa glória. Nos dias de Paulo, havia muitos filósofos gregos. E eles falavam muito de tentar enxergar o Deus Supremo. E para eles, era uma meditação cognitiva sobre um puro, desembodido, sem emocionado, sem emocionado. E para isso, eles entendiam que visualizar o Ser Supremo era uma meditação cognitiva, ver algo, uma experiência fora de si, algo muito intelectual, sem emoção. Mas para nós, não é assim, para nós, é olhar para Cristo, aquele que se fez carne, e hoje está assentado à destra do Pai. Nos dias de Paulo, também havia os místicos judaicos. Eles tentavam imaginar o trono de Deus. Mas nós vemos Jesus, que é Deus, entronizado à destra do Pai. Êxodo disse que Moisés foi transformado ao ver a glória de Deus. Aqui, nós somos transformados ao conhecer cada vez melhor a pessoa de Jesus. ao conhecer o seu coração através das escrituras. E através do nosso relacionamento com Ele. E para aqueles de vocês que vêm depois, aqueles de vocês que estão aqui, é mais fácil ver os slides aqui. Então, para vocês que chegaram depois, foi avisado, tem uns slides, para vocês, se vocês quiserem enxergar, é mais fácil ver desse lado. Porque desse lado está mais difícil de ver os slides que estão ali. Porque nós estamos atrapalhando a visão de vocês. Jesus nos chama para segui-lo até a cruz. Mas porque Ele nos transforma, Ele também nos concede a capacidade para segui-lo. Nós vemos nos evangelhos que os discípulos, eles pisaram muitas vezes na bola. Mas Jesus disse, Eu vou fazer de vocês pescadores de pessoas. Então, olhando mais para o que Paulo diz a respeito de ser transformado. Abra então para o livro de Romanos. Paulo diz que Deus nos declara como justos. Se nós dependemos de Cristo para o perdão dos pecados e para seguir a Deus. Ele nos perdoa. Ele nos declara justos diante dEle. Mas isso não é apenas uma ficção. Quando Deus diz, Haja luz, o que acontece? Há luz. E quando Deus diz, Não é maluco, Ele nos faz uma nova criatura. Então, quando Deus declara inocente, é porque Ele nos fez uma nova criatura. Nós temos uma nova identidade em Cristo. As sentições e memórias do passado ainda estão embebidas em nossos cérebros. Porém, os nossos sentimentos e memórias do passado ainda estão embutidos em nossas mentes. E as outras pessoas talvez ainda nos encarem da mesma maneira. Mas a nossa identidade é nova. Por isso, nós podemos viver de maneira correta para Deus. Um novo mundo está a chegar. E nós somos as primícias, ressurretos com Cristo. Agora, o Romanos nos mostra que isso não é assim que começou. Em Romanos 1, Paulo fala do pecado do mundo. Em Romanos 1,18, ele diz que a humanidade supresa a verdade sobre Deus. Em Romanos 1,18, ele diz que a humanidade suprime a verdade a respeito de Deus. Ao invés de ser gratos ao nosso Criador, que nos criou a sua imagem. Nós, seres humanos, tentamos recriar Deus a nossa imagem. O versículo 22 diz que, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Os antigos filósofos falavam muito a respeito da verdade. E eles falavam, sim, que você conhecer a verdade na sua mente, ajudava você a vencer desejos irracionais. Mas Paulo diz que, ao nos voltar para deuses falsos e espíritos falsos, a humanidade abandonou a verdade. Se entregou às paixões. E enquanto Deus nos criou, a sua imagem, homem e mulher, os seres humanos, nós corrompemos nossa própria sexualidade. Então, quando nós não adoramos a Deus como Ele é, nós acabamos distorcendo a nossa própria humanidade. E então, Paulo diz, no capítulo 1, versículo 28, que o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. E aí, ele começa a listar todo tipo de pecado. Então, quando Paulo fala sobre idolatria e imoralidade sexual, algumas pessoas estão dizendo, amém, é isso mesmo, juízo de Deus que caia sobre todos esses idólatras e imorais. Mas Paulo continua e começa a listar a calúnia, a maledicência, a ostentação. E aí, quando ele termina de alistar esses pecados, nós percebemos que todo mundo precisa da misericórdia de Deus. Então, Romanos capítulo 1 nos mostra que o pecado corrompeu nossas mentes. Mas aí os judeus diziam, ah, mas a lei nos dá boas mentes. Porque Deus nos deu a lei para nos ensinar a distinguir entre o certo e o errado. E então os judeus diriam, ah, mas nós somos melhores do que os gentios. Por isso que, em Romanos capítulo 7, Paulo demonstra que a lei não nos salvou. A lei nos ensina o que é certo, mas não nos faz certo ou corretos. Romanos 7, em particular, lida com a vida debaixo da lei. Ele menciona a lei cerca de 15 vezes nesse capítulo. E Romanos 7 contrasta muito com o contexto. Então, no 7, 14, Paulo diz, a lei é boa, ela vem do Espírito. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas no capítulo 6, versículos 18, 20 e 22, Paulo diz que nós fomos libertos do pecado e agora somos escravos da justiça. E no capítulo 8, versículo 9, Paulo diz que não estamos na esfera do mero, mas na esfera do Espírito. E no capítulo 8, versículo 9, ele diz que nós não estamos mais na esfera da carne, mas na esfera do Espírito. Paulo continua, no capítulo 7, mostrando que até a mente está sujeita ao pecado. A lei nos ensina o que é bom. E eu sou professor, então, claro que eu creio que o ensino é muito importante. Mas a informação apenas não nos salva. A transformação vem do Espírito de Deus. Precisamos mais do que apenas informações. Precisamos da justiça, que é um presente de Deus. Um presente de uma nova identidade em Cristo. E é por isso que em Romanos 6, Paulo fala de como morremos com Cristo. A nossa nova identidade não é dependendo simplesmente de acreditar que temos uma nova identidade. É dependendo da nossa crença de crer em Cristo. Mas quando entendemos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, então, vivemos assim. Sim. Então, em pensamento judaico, eles acreditavam que em algum dia, quando o Messias veio, o pecado iria ser colocado à morte. Então, os pensadores judaicos entendiam que quando o Messias chegasse, o pecado morreria. O Messias já veio? Então, para nós, o pecado foi crucificado com Cristo. Como eu disse antes, nós ainda temos os mesmos pensamentos e memórias. Porém, temos uma nova identidade. Então, em Romanos 6, 11, Paulo diz, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Deus nos considerou assim em Cristo. Então, agora, ele nos convida a também nos considerar mortos ao pecado em Cristo. Quando Paulo diz que fomos justificados, é uma linguagem forênsica, é uma linguagem legal. Mas, de novo, quando Deus diz, haja luz, ele cria a luz. Quando Deus diz, você está morto ao pecado em Cristo, ele nos fez novas criaturas. Quando ele diz, considerai-vos mortos para o pecado. Essa palavra, considerar, ele usou 11 vezes no capítulo 4. Deus considerou ou imputou a justiça na conta de Abraão. Em explicar essa passagem, Paulo usa esse mesmo termo de considerar 11 vezes. Deus nos considera novos em Cristo. E no capítulo 6, Paulo nos diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado em Cristo. Da mesma forma que nós cremos em Jesus para nos salvar dos nossos pecados, agora que nós somos de Jesus, nós precisamos crer que, de fato, nós já morremos e fomos ressuscitados para viver para Ele. E quanto mais nós cremos nisso, mais nós vamos viver assim. Então, no capítulo 8 de Romanos, Paulo prossegue falando da mentalidade do Espírito. Ele fala de uma nova forma de pensar que não é escravizada aos nossos desejos. Agora, os desejos físicos não são errados por si só. A fome nos ajuda a nos manter vivos. E o sexo ajuda a raça humana a perdurar. Mas o sexo precisa ser dentro do contexto do casamento. E assim, a mente do Espírito nos ensina a maneira correta de controlar esses desejos. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito testifica ao nosso próprio Espírito de que somos filhos de Deus. Mas Romanos 8.5 diz que o Espírito também forma nossa mente. Nós podemos confiar em Deus para reconfigurar a nossa forma de pensar. De pensar das maneiras certas. Em Romanos, Paulo distingue aqueles que estão em Adão daqueles que estão em Cristo. Aqueles que somente têm a carne daqueles que têm também o Espírito. Nós podemos confiar que o Espírito de Deus trabalhando em nós transforma a nossa mente e a nossa vida. Então, Romanos 12 nos ensina sobre como crescer na graça e na novidade de vida que temos em Cristo. Vamos ler Romanos 12, versículo 2. Alguém aqui é formado em alguma área de ciências? A ciência tem nos demonstrado algo chamado neuroplasticidade. A ciência tem nos demonstrado algo chamado neuroplasticidade. Nossos cérebros vão se conformando e se acomodando conforme aos nossos hábitos. As pessoas que ficam acessando pornografia na internet acabam condicionando quimicamente, inclusive, os seus cérebros a um vício da pornografia. As pessoas que se imergem nos valores do mundo passam a pensar conforme o mundo. Mas as pessoas que se imergem nos valores do mundo pensam mais como o Espírito de Deus nos envolve. Mas pessoas que se mergulham na Palavra de Deus passam a pensar conforme o Espírito de Deus. Em Romanos 12, 2, Paulo fala sobre não nos conformar a esta era. Nas traduções em inglês, também em português, muitas vezes é traduzido de não nos conformar a este mundo. Mas a palavra em grego literalmente significa não nos conformar a esta era ou este século. Os judeus contrastavam esta era maldosa, terrível, com a era futura, perfeita. Paulo fala, como em Galatias 1, 4, que Cristo nos deu para as nossas pecinhas, que Ele nos pudesse derrubar de esta era maldosa. Paulo fala, como em Galatias 1, 4, que Cristo nos salvou dos nossos pecados e para nos libertar desta era tenebrosa. The promised Messiah has come. O Messias prometida já veio. So we already have a foretaste of the coming world. Então nós já temos um gostinho do mundo que há de vir. For example, in 1 Corinthians, chapter 2, Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, Verses 9 e 10, Versículos 9 e 10, Paul says that eye has not seen, ear has not heard, neither has it entered the human heart the things that God has prepared for those who love Him. Ele diz que ou ele jamais viu, nem ouvido ou ouviu, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. But, in verse 10, he says God has revealed them to us by His Spirit. Mas, ele diz no versículo 10, que Deus revelou essas coisas para nós através do Seu Espírito. In 2 Corinthians 1, 22 and 5, 5, e 2 Coríntios 1, 22 e 5, 5, Paul uses a Greek term that meant a down payment. Paulo usa um termo no grego que é como se fosse uma entrada, um penhor. And he says that God has given us the Spirit is the down payment of our future inheritance. E ele diz, então, que o Espírito de Deus é essa entrada, essa primeira prestação, como se for o penhor, da nossa herança futura. So, by the Spirit, we actually experience a foretaste of the coming world. Então, através do Espírito Santo, nós temos já um gostinho, as premissas do mundo que há de vir. We live in this age. Nós vivemos nesta era. But we are people who belong to the future age. Mas somos o povo que pertence a uma era por vir. So, we should think in light of eternity. Então, devemos pensar a luz da eternidade. I'm skipping some slides. Vou pular alguns slides aqui. On to Romans chapter... Well, actually, let me see more on 12 too. Quero falar mais um pouquinho sobre Romanos 12, 2. He says, the transforming of your mind so you may know God's will. Ele fala da transformação da vossa mente para que experimentem a vontade de Deus. How many of you have ever wondered God's will? Quantos aqui já se perguntaram qual é a vontade de Deus? And there are various ways that God shows us His will. E há várias formas que Deus demonstra a sua vontade. But in the context of Romans 12, But in the context of Romans 12, He says that God transforms our minds so we may recognize His will. Ele diz que Deus transforma nossas mentes para que possamos reconhecer a vontade de Deus. As whatever is good and pleasing and perfect is His will. Como aquilo que é bom, é agradável, é perfeito, é a vontade de Deus. And then He goes on in verse 3 to talk more about this. E Ele então fala no versículo 3 mais sobre isso. He talks about the renewing of our minds. Ele fala da renovação da nossa mente. And then in verse 3, Então no versículo 3, He says, Don't think of yourself more highly than you ought to think. Ele fala, Não pense de si mesmo além do que convém. Parte da transformação da nossa mente é passar a pensar como Deus quer que pensemos. Não pensar de nós além do que deveríamos. Mas como Ele continua falando, Pensar de uma maneira saudável. To recognize that God gives each of us a measure of faith for different kinds of gifts. Pensando com moderação. Reconhecendo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. We're all members of Christ's body. Somos todos membros do corpo de Cristo. We have different gifts. Temos dons diferentes. But we can't afford to look down on other people's gifts. Mas não podemos desprezar os dons de outras pessoas. To say my gift is the best. E dizer o meu dom é o melhor. Or to say my gift is the worst. Ou também dizer, não, meu dom é o pior. But to recognize that God gave each of us gifts for building up Christ's body. Mas reconhecer que Deus deu dons a cada um de nós para edificar o corpo de Cristo. What does this have to do with knowing God's will? E o que isso tem a ver com conhecer a vontade de Deus? Qualquer momento que os seus dons coincidem com as necessidades do corpo de Cristo, você sabe que esta é a vontade de Deus. Claro, isso não resolve todas as perguntas a respeito da vontade de Deus. Mas uma das maneiras que sabemos qual é a vontade de Deus é para servir o corpo de Cristo. Com os dons que Deus nos deu. Com os dons que Deus nos deu. Às vezes nós podemos ser tentados a dizer, olha, aquela pessoa é um super pastor. Eles têm todos os dons. Não tem mais nada para eu fazer. Mas cada um de nós recebeu dons para servir o restante do corpo de Cristo. And nobody should say, I'm the best. E ninguém dever dizer, ah, eu sou o melhor. Or I'm the worst. Ou eu sou o pior. In terms of being transformed by the Spirit, now we're going to go to Galatians. Quanto a ser transformados pelo Espírito, agora nós vamos para Gálatas. Galatians 5, 22 e 23. Galatas 5, 22 e 23. Galatas 5, 22 e 23 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há. In Paul's day, people often would make lists of virtues and lists of vices. Nos dias de Paulo, as pessoas muitas vezes fazem listas. Listas de virtudes e listas de maldades ou vícios. E Paulo tem uma lista de pecados no capítulo 5, versículos 19 a 21. Followed by a list of virtues. E depois ele dá essa lista de virtudes. E ele só está dando alguns exemplos. Porque nós vemos, tanto no versículo 21, quanto no 23, ele fala de tais coisas. E notice that he contrasts the works of the flesh versus the fruit of God's Spirit. Percebe que ele está contrastando as obras da carne versus o fruto do Espírito. Como que você faz um fruto crescer? Você pega algo e estica? Você amassa com força? Ou será que frutas crescem porque é da natureza daquela semente? É o presente de Deus para nós. Conforme nós somos transformados, todo o mérito é de Deus. Isso não significa que nós não nos esforcemos. A última parte aqui da lista fala do domínio próprio. Mas toda a glória é de Deus porque nós sabemos que é Ele que está operando em nós. Pelo contraste, o que Ele diz sobre o fruto do Espírito? Em 5.19, Ele fala sobre os works of the flesh. O contraste, nos 5.19, são as obras da carne. Bom, isso encaixa com o tema que percorre todo o livro de Gálatas. Contrastando as obras versus o presente de Deus. E o contraste entre a carne e o Espírito. Agora, de novo. Nós somos fisicamente carne. A Palavra de Deus se tornou carne. Ele mostrou com isso que não é errado ser alguém físico. Mas se nós somos apenas seres físicos. Se somos apenas governados pelas nossas paixões. Nós não somos diferentes dos animais. Mas Deus nos deu o Seu Espírito. Então, o próprio Deus está operando em nós. Então, ao invés de ser impelido, governado por desejos físicos. Somos governados por Deus que reina em nós. Paulo usa o termo da carne. Como os nossa natureza humana sem o agir de Deus. E no contexto de Gálatas. Quando ele fala de obras. Quando ele fala das obras. Ele fala muitas vezes de obras religiosas. Tentando alcançar algum status diante de Deus. Muitas vezes está falando de obras religiosas. Tentando alcançar algum status diante de Deus. Mas quando ele lista o melhor que a carne consegue produzir através das suas obras. Ele simplesmente lista um monte de pecado. Porque as motivações humanas tendem a ser guiadas, impelidas por aquilo que é errado. São levadas pelo egoísmo. Tudo voltado para o eu. Mas Deus nos ajuda a abraçar a sua perspectiva. Para ter uma paixão pelas coisas de Deus. Para nos importar com aquilo que é importante para Deus. Então nós aprendemos mais aqui sobre como Deus nos transporta. Galatas reafirma e afirma no capítulo 2, versículo 21. No capítulo 2, versículo 20, é Cristo vivendo e agindo através de nós. No capítulo 4, versículo 29, ele fala de ser nascidos do Espírito de Deus. Mas como em Gênesis, que nós a cada espécie cria conforme, produz conforme a sua espécie. Então o Espírito de Deus faz nascer em nós cada vez mais a imagem de Cristo. No capítulo 6, versículo 8, em Gálatas, ele fala de semear para o Espírito versus semear para a carne. Ele diz que semear para a carne produz destruição. Mas semear ao Espírito traz vida. Essa é uma imagem, semear é uma imagem de agricultura. Então o que acontece quando você semeia para o Espírito? Você colhe o fruto do Espírito. Então conforme nós cultivamos uma sensibilidade ao coração de Deus, nós somos transformados. Quando ele lista o fruto do Espírito, No capítulo 5, versículo 22, ele começa com o amor. O amor é o fruto mais fundamental do Espírito. E mais uma vez, é algo que ele vem preparando ao longo do livro de Gálatas. Quando eu ensino, eu sempre quero colocar as coisas dentro da sua perspectiva, do contexto da Bíblia. Muitas vezes nós citamos versículos, mas a gente não percebe como eles fazem parte de todo o argumento do contexto. Então antes, no próprio capítulo 5, no capítulo 5, versículo 6, Ele diz que a fé salvificas é demonstrada pelo amor. No versículo 13, ele fala de servir-os aos outros. Não é, ah, todo mundo precisa servir o pastor, ou o mestre, ou o mestre que está ensinando. Todos devemos servir uns aos outros. E ele continua falando do amor em relação à lei. De novo, a lei não nos transforma, mas sim nos ensina o que é certo. E no capítulo 5, versículo 14, ele diz que o amor cumpre a lei. E assim que ele lista o fruto do Espírito, nos versículos 22 e 23, No final do versículo 23, ele diz que não há lei contra essas coisas. Quem é que vai reclamar que você os abou demais? Quem vai reclamar que você foi bom demais? Esta era a virtude suprema do cristianismo. João 13, versículos 34 e 35. É assim que todos vão saber que vocês são os meus discípulos, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então, a lei nos ensinava, por exemplo, em Levíticos 18 e 19, a amar uns aos outros. Então, por que que Jesus fala que é um novo mandamento que ele dá de amar uns aos outros? Porque ele diz, amem uns aos outros como eu vos amei. Quanto amor é isso? 1 João 3, versículo 16, ele nos amou e se entregou por nós. E nós também devemos entregar nossas vidas uns pelos outros. Quando perguntaram para Jesus, qual era o maior mandamento? Ele respondeu, ame a Deus com tudo o que você tem. E ame o seu próximo como a si mesmo. E é por isso que em Gálatas, Paulo pode então falar da lei de Cristo. Não há nenhuma lei contra amar aos outros. Então, que nós vivamos como pessoas da era futura. Ele também fala sobre os resultados do Espírito em nós. Sendo a alegria, a paz. A paz inclui, e nós vemos isso em outros lugares das cartas de Paulo. Paz inclui paz entre as pessoas, uns com os outros. Isso significa que nós sempre concordamos uns com os outros? Será que todas as igrejas concordam uns com os outros sobre tudo? Mas se nós amamos uns aos outros ao ponto de entregar nossas vidas pelo próximo, Então, teremos paz uns com os outros. Nós vamos trabalhar juntos para espalhar o Evangelho. E poderíamos descrever cada um dos frutos do Espírito, um por um. Poderíamos descrever individualmente cada um dos frutos do Espírito. Alguns parecem ser mais emocionais, como alegria. Mas muitos têm a ver com nossos relacionamentos interpessoais. E todos fluem do amor. E todos fluem do dom do Espírito. O Espírito que é o penhor da nossa futura herança. Nós vamos, assim, pensar de uma maneira diferente. Se nós lembramos que nós somos o povo da era futura. Que em Cristo nós morremos para o pecado. E em Cristo nós fomos recitados para uma nova vida. Em Cristo nós somos, de certa forma, invasores desse mundo, vindo da era futura. Agora, muitas vezes nós não nos sentimos assim. Porque ainda vivemos esse mundo. Ainda temos as antigas memórias. Nós ainda precisamos mudar nossos hábitos, da nossa neuroplasticidade. Mas nós dependemos da obra completa de Cristo. E nós já temos um gostinho do mundo que há de vir. E o Espírito de Deus está nos transformando cada vez mais a imagem de Cristo. E o Espírito de Deus está nos transformando cada vez mais a imagem de Cristo.